Amigos internautas, está no ar mais um vídeo da Ops. É, gente, cada vez menos visualizações meus vídeos têm, apesar de relevantes, apesar de passar informações absolutamente relevantes à sociedade. Quer dizer, o YouTube, o algoritmo dele parece que dá muito mais ênfase a quem fala abobrinha, a quem fica criando tretas aí na rede, do que quem de fato produz algo que deve ser realmente consumido, que deve ser digerido por todos nós brasileiros. Mas paciência, né? Vamos lá, o que vale mesmo é a qualidade e não a quantidade por aqui. O caso hoje envolve mais um deputado estadual de Mato Grosso do Sul, aliás, o primeiro secretário é o cara que mexe nas finanças da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, porque ele andou, assim, numa comilança desvairada e até uma cervejinha pagas com dinheiro público, o que é absolutamente irregular, é ilegal. E a gente vai exigir desse deputado que ele devolva o nosso din-din. É pouco? É pouco. Mas não é, sabe, não tem o menor sentido alguém utilizar dinheiro público de maneira irregular e a gente ficar simplesmente de braços cruzados, não é isso? Bom, então vou explicar pra vocês o caso e, no final, como a gente vai fazer pra o deputado devolver o dinheiro. Acontece o seguinte, dinheiro público. Se você acompanha o canal, você já sabe muito bem que dinheiro público existe toda uma legislação em volta dele pra utilização desse dinheiro. Então não é igual você vai na padaria, compra um pão e pufe, né? Não. Pra você usar o dinheiro público tem que fazer licitação, tem pregão, tem não sei o que, IPPP, né? A empresa que ofereceu o menor preço, geralmente, tá? É aquela que ganha, enfim. Só que a maldita verba indenizatória é completamente diferente. É igual você comprar o pãozinho na padaria. Você vai comprar um pão na padaria, tem o pãozinho que custa, sei lá, 20 centavos na padaria A. E tem o outro lá que põe o queijinho por cima, 1 real o pão. Aí você, o dinheiro é seu, você faz o que você bem entender. Você, ah, vou pagar 1 real naquele pão. Problema é seu, o dinheiro é seu, ninguém tem nada a ver. Você tá afim de rasgar o dinheiro e jogar fora? Agora, pouco importa, o dinheiro é seu. Agora, a partir do momento que é o dinheiro de todos nós brasileiros, e vai parar na mão das pessoas que podem utilizar esse dinheiro. E uma dessas pessoas que podem utilizar esse dinheiro são deputados estaduais, por exemplo, de Mato Grosso do Sul. Aí ele recebe o dinheiro da maldita verba indenizatória, e faz o seguinte, ah, eu vou comer, eu tô com fome. Você acha que ele vai ali no restaurantezinho da Dona Maria, lá, comer um, como é que é, o negócio, self-service lá, com batatinha, carne moída? Coisa alguma. Ele vai procurar o restaurante caro, ele não tá nem aí, bicho, o dinheiro não é dele. O dinheiro é nosso, então pra ele tanto faz. Se o almoço dele vai ficar 30 reais, se vai ficar 300 reais. Pouco importa, porque somos nós, os otários aqui, que estamos pagando a conta pra ele, entendeu? Pois é, e o Zé Teixeira, esse baiano que chegou em 1960, lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, a maior cidade do interior do estado do Mato Grosso do Sul, tendo ali o dinheiro da maldita verba indenizatória pra gastar, lá vão ter, chegou e falou, ah, tô aqui em São Paulo mesmo, de noite. Vem aqui, turma, vamos comer. Não sei quem é essa turma, tá? Até porque é o seguinte, todas as informações que eu vou passar pra você agora, todas as informações que foram publicadas no meu blog, no site do Instituto Ops e também no Congresso em Foco, tudo isso, eu passei a informação lá pro deputado, pra assessoria de imprensa do deputado, isso como todo bom jornalismo tem que ser feito, falei, meu irmão, vou publicar uma matéria falando disso, 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 disso. O que o deputado tem a dizer? E adivinha o que ele disse? Acertou. Nada. Ele ficou calado. Acho que é porque não tem argumento também, né, gente? Bom, enfim, acontece o seguinte, que era dezembro de 2016, o deputado estava com alguém, ou alguém, não sei quem são, e foi num restaurante muito chique, muito bacana, que fica num hotel. Ele chegou lá e mandou descer, meu irmão. Foram três filés, filé mignon ao molho chiquirique lá, não sei o quê, e teve um, sabe, macarrão italiano lá, um espetelete, lelelete, sei lá, um treco lá, com lulas frescas, teve um quilo de cordeiro assado, enfim, foi um banquete pra sei lá quantas pessoas, e ainda tomou um gorózinho lá, foram cinco cervejas, não vou falar marca, né, que eu não vou fazer publicidade aqui, mas foram cinco cervejas, cada uma custou R$12,50. Bom, a conta, mais de R$600,00, e adivinha quem foi o otário que pagou? É, meu irmão, o povo brasileiro, eu, você, todos nós que de alguma forma temos que contribuir com os impostos, né, pra gente poder fazer o Brasil andar e crescer e ficar tudo lindo e maravilhoso. Mas o deputado Zé Teixeira, do Democratas, Mato Grosso do Sul, falou assim, ah, eu não fiquei satisfeito. E no mês seguinte, já na cidade dele, lá em Dourados, resolveu chamar a galera, porra, vamos ali almoçar, e foi todo mundo pra churrascaria, e foram oito rodízios de carne. Oito rodízios, ou seja, oito pessoas comeram, com qual dinheiro? Com o nosso dinheiro. Agora, deixa eu explicar, de repente você chegou agora no canal, não tá entendendo, mas peraí, não pode pagar, não pode pagar, pode, não pode, bom, o negócio é o seguinte, verba indenizatória, maldita verba indenizatória, as regras de Mato Grosso do Sul, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, são absolutamente semelhantes às regras da Câmara dos Deputados, ou seja, a verba indenizatória pode ser utilizada pelo deputado para bancar despesas com refeição, só que a despesas com refeição, dele, ele não pode pagar pra terceiro, ele não pode chamar família, pagar o banquete todo com o nosso dinheiro, tá, porque a maldita verba indenizatória foi criada, foi instituída, para ajudar nas despesas de mandato do deputado, então, e lá está muito bem claro, a despesa com alimentação só pode ser do deputado, não pode ser pra outras pessoas, nem mesmo pra funcionário de gabinete, isso, se você está acompanhando aqui, vocês viram que há duas, três semanas atrás, eu publiquei um vídeo de um colega do José Teixeira, que é o deputado Pedro Kemp, do PT, isso é pra mostrar, aliás, não é nem pra mostrar, foi coincidência, mas isso mostra que o Lúcio Big aqui, o Instituto Ops, ou tudo que envolva o meu nome, não tem nenhum, nenhuma ligação, nenhum partido queridinho, no nada, tá, a gente deu porrada no deputado do PT, e hoje estamos dando porrada no deputado do DEM, porque aqui pra gente pouco importa o político, pouco importa o partido a que ele pertença, porque pra mim, partido e nada é absolutamente a mesma coisa, são absolutamente a mesma coisa, bom, então, a verba indenizatória, ele pode usar pra bancar o comer dele, mas não pode pagar pra outras pessoas, e a gente nem sabe quem são essas outras pessoas, então ele foi lá, e foram oito rodízios, mais quinhentos reais com o nosso dinheiro, em outras duas oportunidades, ele foi numa casa de carnes, cortes finos, não sei o que, sabe aquela coisinha assim, você acha que é, que é músculo cozido com mandioca, não é não, meu irmão, tudo bem, sabe, ninguém é obrigado a comer mal, ou não comer bem, tá, mas peraí, tem que haver um limite nisso tudo, sabe, o cara vai pra um restaurante, tudo bem que ele vai num restaurante caro, e que a gente pague, tudo bem, agora, bancando, rodada de rodízio pra um bocado de gente, e levando mais outras pessoas pra comer, não, peraí, tem que haver limite, e olha só, esse caso, é mais um, da operação, Alecrim Dourado, que consiste em fiscalizar, quase mil notas fiscais, que foram, ressarcidas a deputados estaduais, em 2017, janeiro, fevereiro e março de 2017, e que estão sendo auditadas, hoje, por colaboradores da Ops, que aliás, se você quiser fazer parte, tá aí o endereço na tela, você pode entrar, fazer parte, porque ainda tem nota pra ser auditada, e, enfim, eu peguei este caso aqui, pra mostrar pra vocês, o que tá acontecendo, porque, isso foi em 2017, e de lá pra cá, e antes de 2017, quer dizer, a farra, é generalizada, o que que a Assembleia Legislativa faz, nesse caso, será que não existe fiscalização pra isso? Não, não existe, quer dizer, o cara entrega uma nota de 600 reais, mostrando nitidamente, que não foi despesa só dele, e a Assembleia Legislativa paga, não tá fazendo nada, acontece o seguinte, a Operação Alecrim Dourado, continua até agora, o dia 15 de outubro, nós teremos, em breve, acredito que agora, a partir da primeira, segunda semana de outubro, nós teremos, um e-mail usaço, porque nós vamos auditar, as notas de 2019, mas isso é outro caso, depois eu explico pra vocês, tá, o que nós vamos fazer agora, é o seguinte, nós vamos mandar um e-mail, para o deputado, e falar pra ele, deputado, eu quero que o senhor devolva, mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos, que nós detectamos, de irregularidade, no uso do dinheiro público, por parte do senhor, como você vai fazer isso? Muito simples, tá aí o endereço na tela, este é o e-mail dele, você quer pegar, um exemplo de texto, pra mandar, pra no ar, mas não sei o que eu escrevo aqui e tal, na descrição deste vídeo, aqui no YouTube, tem o textozinho, que você vai simplesmente copiar, colar no seu, no seu Gmail, seja lá o que for, e vai mandar pro deputado, e vai falar pra ele, de maneira bastante educada, bastante generosa, e falar, deputado, o senhor usou de maneira irregular, o dinheiro público, e o mínimo que o senhor tem a fazer, é devolver, e quem é Zé Teixeira, né gente, de repente, pô, mas não sei quem é Zé Teixeira, Zé Teixeira, é um agropecuarista, rico lá do Mato Grosso do Sul, tem fazendas em vários municípios, declarou 15 milhões ao TSE, em 2018, como patrimônio, foi preso, ano passado, em 2018, setembro de 2018, pela Polícia Federal, na Operação Vostok, que apura indícios de irregularidade, no uso, claro, do dinheiro público, aliás, foi época de campanha, ele tava pedindo voto lá da cadeia, bom, é pra você ver que o cara ainda foi eleito, mas enfim, isso é outra história, o fato é o seguinte, você vai, é, mandar um e-mail pro deputado, e vai falar, deputado, eu quero dinheiro de voto, aliás, não é só e-mail não, tá gente, vai estar disponível aqui também, na descrição desse vídeo, as páginas do deputado, né, tudo que tiver de rede social dele, e você vai pegar esse vídeo, vai postar lá, você vai escrever deputado, olha aqui, pô, que negócio é esse, devolve o dinheiro, tá, porque aqui é o seguinte, gente, no Instituto Ops, aqui na Ops, na Operação Política Supervisionada, a gente não, é, acha nada, a gente não, imagina que algo aconteceu, não, a gente apura, a gente vai a fundo, a gente descobre, depois que tem a absoluta certeza, a gente então publica, e exige, que o parlamentar devolva, o dinheiro público, indevidamente utilizado, ah, Lúcio, mas e se ele não devolver, se não devolver, meu irmão, vai ser Ministério Público, a gente faz a denúncia do Ministério Público, para que ele, seja acionado, juridicamente, ou seja lá que for, para devolver esse dinheiro, e isso tem dado certo, tá, porque, hoje, nós já chegamos a quase 6 milhões, já falo mais, pouco mais de 10 mil reais, para a gente chegar, a 6 milhões de reais, que conseguimos, reaver aos cofres públicos, com trabalhos como este, então é o seguinte, gostou do vídeo? Bacana, muito obrigado, dê um gostei, e compartilhe, não gostou do vídeo? Não tem problema, clica no não gostei, o importante, é mostrar para o YouTube, que existe interação, do público aqui, tá bom? É isso aí gente, muito obrigado, um grande abraço, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho